Essa é minha mãe, a mulher que me deu a vida e me ensinou a vivê-la. Essa é minha mãe, a minha maior fã e a minha melhor amiga. Essa é minha mãe, a mulher que me faz ser quem eu sou. Essa é minha mãe, o meu anjo da guarda. Essa é minha mãe, o meu amor eterno. Mãe, o mundo é pequeno pra expressar O que sinto por quem nunca cansa de amar Teu sorriso é o sol que ilumina o meu viver Teu amor, canção que não para de crescer Tchau.